Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a hora do experimento, hein? Vou fazer uma experiência com vocês, que eu vou utilizar um canudinho, um copinho transparente e bolinhas de algodão. Qual que é a meta dessa experiência? Nós vamos colocar a bolinha de algodão dentro do copo, tá? Eu fiz um furinho aqui no copo, ó, aonde eu vou inserir o meu canudo. E o que nós vamos fazer? Assoprar e tentar tirar essa bolinha daqui de dentro. Vamos lá! Consegui! Mais uma, vamos lá! Gostaram da experiência?